Chegando com uma notícia muito urgente para todos os aposentados e pensionistas do INSS sobre o novo cartão de crédito. Será que todos não vão receber? O presidente não assinou? Como vai ficar todo esse processo do novo cartão? E dentro desse vídeo eu quero explicar para vocês, afinal, você deve estar nessa expectativa, deve estar esperando chegar o dinheiro desse novo cartão, não é mesmo? E é isso que eu quero trazer nesse vídeo aqui. O presidente Jair Messias Bolsonaro não assinou essa medida provisória, mas tudo isso tem uma cura, tem um remédio para tudo isso e se você não souber do que eu vou falar nesse vídeo hoje, você realmente pode ficar sem receber o cartão, o novo cartão e ainda, pior que tudo isso, se você não entender tudo que eu vou passar aqui e vai ser de uma forma muito direta, simples e objetiva, você pode correr o risco até de perder o seu benefício do INSS. Então vai valer a pena você acompanhar o conteúdo aqui porque tudo isso tem um remédio, tem uma cura para você não sofrer. Portanto, acompanhe esse vídeo até o final, eu vou explicar os detalhes, eu vou explicar o que é que está acontecendo, você não deve estar pensando, por que será que o presidente não assinou? Já sabe de tudo isso? É isso que eu quero trazer aqui para você, eu quero trazer conhecimento, falar dos valores, vou falar aqui da parcela desse novo cartão e por que algumas pessoas aí já não vão receber de forma alguma o dinheiro do novo cartão e você tem que ficar sabendo de tudo isso, afinal você tem que saber do que é que vem pela frente e eu vou explicar para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você que está aí do outro lado é uma pessoa que gosta de boas informações para estar sempre bem informado ou bem informado do que é que está acontecendo no mundo das finanças, porque hoje é muito importante você saber das suas finanças, não é mesmo? E é por isso que eu quero fazer esse convite especial para você, afinal, está todo mundo se inscrevendo aqui nesse canal e eu quero ver você aqui também, inscrito nesse canal, fazendo parte dessa família maravilhosa, que é a maior família de aposentados e pensionistas do Brasil inteiro. Então se inscreve também porque é de graça, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e aí você recebe todas as nossas informações. E hoje eu vou chegar com o conteúdo importante, eu vou falar sobre as descrições desse cartão e eu vou falar, gente, dos dois, os dois processos que você precisa saber para você não perder de receber o cartão e também não correr um grave risco, gente. Olha que importante que eu vou falar aqui, correr um grave risco de perder o seu benefício ou a sua aposentadoria aí e eu preciso explicar para você. Por isso que é importante você estar nesse canal, eu trago informações relevantes que muitas outras pessoas nem sequer sabiam e eu tenho certeza que você não sabia do que eu vou trazer nesse vídeo de hoje. Eu vou explicar inicialmente algumas regras desse novo cartão, nós vamos trabalhar aqui sobre valores, vamos falar sobre taxa, vamos falar do que mais importa para todos essa data, o que é que está acontecendo com o presidente Jair Bersias Bolsonaro que não assinou esse novo cartão. Então já chega chegando, minha gente, você que está aí do outro lado, porque isso tem uma cura, tem um remédio. Eu quero explicar para você, vai apertando o botão do like aí, quem é que quer trazer positividade e coisas boas para a sua vida também, já aperta o botão do like e eu vou começar com as informações agora mesmo. Olha só, eu vou colocar aqui então sobre as regras de idade, já vai aparecer daqui a pouco na tela aí também, se vocês conseguirem olhar, eu vou trazer as informações sobre as regras de idade. João, todas as pessoas vão conseguir fazer, vai ter pessoas que não vão conseguir receber também esse dinheiro. Exatamente isso, vai acontecer isso, quem sabe seja você que esteja assistindo esse vídeo aí, ah João, será que eu vou receber, será que eu não vou receber? E é importante você saber, quem vai ter direito a esse novo cartão de crédito? É importante você saber, é os aposentados, os pensionistas e os beneficiários do BPC Luas. Quais são as regras de exceção? Quem não vai poder receber e qual é o risco de perder o benefício? Eu vou explicar na sequência. Olha só, você tem que entender também sobre as nove linhas. João, e se eu tenho nove linhas de empréstimo consignado, ou seja, eu já fiz vários empréstimos consignados, eu vou poder solicitar um novo cartão, vou receber, eu já estava sem margem. É muito importante você saber também que um cartão de crédito nada tem a ver com o número de linhas de empréstimos consignados. Fundamental você entender isso. Então não interessa se você já tem nove linhas ou não, o cartão de crédito pode ser liberado de qualquer forma mesmo se tiver nove linhas. Eu vou explicar daqui a pouco as exceções que tem algumas pessoas que não vão poder receber e algumas que vão até correr o risco de perder o benefício se não souberam que eu vou explicar. E a questão também, sobre as nove linhas, João, e se eu ainda tenho margem sobrando, eu tenho nove linhas, quando isso acontecer, essa assinatura ou essa promulgação de forma automática, eu vou explicar, quem tem nove linhas vai poder solicitar outros empréstimos consignados. Sim, por quê? Porque as nove linhas agora o pedido foi acatado, eu estou muito feliz de trazer essa notícia em primeira mão também para vocês. Algumas pessoas acompanharam que eu estive em Brasília junto com o próprio presidente do INSS, conversando com ele e explicando que os aposentados não poderiam ficar limitados às nove linhas, porque os bancos estavam se aproveitando. Quando a pessoa chegava em nove linhas, o que é que acontecia? A pessoa não conseguia mais fazer empréstimo e aí tinha que estar recorrendo ao mesmo banco. Porque aí você sabe, quando você não tem opções, você sofre nas mãos desse banco. E você que não quer mais sofrer, está indo na mão do mesmo banco, você quer novas opções, taxa de juros menores, daqui a pouco eu vou colocar também o telefone de contato, não. Vou colocar o link de contato da João Financeira, que é mais fácil para você entrar em contato, vai estar fixado aqui no comentário do ladinho, você quer solicitar o cartão, não quer ser passado para trás, vai clicar no link e vai poder solicitar. Mas João, você disse que as pessoas não vão poder receber, como que vai ficar tudo isso? Quais são esses dois processos? Vou explicar na sequência também agora, vem acompanhando aí que eu vou dar mais detalhes para vocês. É importante salientar também, muitas pessoas estão perguntando, João, quanto vai ser exatamente a taxa de juros? Vai ser uma bola de neve? Esse cartão aí não vai ter fim igual aos outros cartões? Como que funciona esse processo? Isso eu tenho certeza que você também está nessa dúvida aí. O cartão de crédito, ele é um dinheiro que é chamado para você retirar de crédito rotativo, ou seja, não existe uma parcela fixa de prazo, ou seja, você vai dizer que vai contratar em 84 vezes, vai ser exatamente desse prazo? Não. Ele tem que terminar até 84 vezes, mas algumas pessoas que fazem a renegociação do cartão de crédito, que é chamado de saque complementar, aí você tem problemas. Então, quando você tiver o seu cartão de crédito, você acompanhar a sua fatura, você vai saber exatamente quanto você está devendo, e se você fizer um saque complementar, aí você vai fazer uma renovação, é a mesma coisa que um refinanciamento, você renova a sua dívida, e aí você tem mais tempo para pagar. É bom fazer essa renovação em alguns pontos, é interessante, quando a pessoa não tem mais recursos para onde saltar, não tem para onde pular, quem sabe você esteja nessa situação aí, coloca aí no comentário como está a sua situação financeira hoje, está boa, está mais ou menos, está crítica, está ruim, bota aqui no comentário, vamos fazer uma enqueta de como está a situação dos aposentados, a situação financeira dos aposentados, e vou falar agora dos dois processos, um, que é as pessoas que têm que saber disso para poder receber o cartão, porque senão não vai receber, eu vou explicar da data do presidente Jair M. S. Bolsonaro, e o outro processo que é fundamental para você nem correr o risco aí de perder o seu benefício, ok? Olha só, que eu vou explicar também da taxa de juros do cartão já na sequência aqui para você entender. Para você ter uma noção de um comparativo entre o empréstimo normal e o cartão de crédito, quanto que dá a diferença para você que está aí do outro lado? Hoje, a pessoa que recebe um salário mínimo vai ter direito em torno de R$1.180, é mais ou menos o valor que a pessoa que recebe um salário vai poder pegar de dinheiro desse cartão. Quanto vai pagar de parcela? Aproximadamente R$60, mas se R$1.180 é um empréstimo consignado normal, quanto paga? R$28, então, na parcela é aproximadamente a metade do valor de parcela no mesmo prazo, 84 vezes, então, se você tem margem sobrando, vale a pena você pegar o consignado normal e não o cartão de crédito. Agora, está sem margem, não tem opção, vai precisar do cartão, então aí seria sim uma solução. O cartão, ele não é obrigatório, isso precisa ficar claro para as pessoas, vai pegar esse cartão quem quiser, quem precisar do dinheiro e também quem quiser usar o cartão de crédito para compras. Olha que importante, daqui a pouco eu vou falar da parte fundamental, então, não saia dessa live aqui, senão você vai ter problemas, eu estou esperando. Explicando aqui, é muito urgente o que eu vou trazer. Para compras, João, e se eu quiser somente esse cartão e eu não quiser o dinheiro, eu quiser usar ele só de forma vantajosa, só para compras? Sim, você pode usar ele só para compras, você não vai ter despesas, só que o grande segredo disso que eu preciso trazer, olha que fundamental você estar inscrito nesse canal aqui, porque se nesse cartão você souber usar ele e quiser usar só para compras, você pode também usá-lo só para compras e quando chegar a fatura, comprou lá R$100, chega no outro mês, paga toda a sua fatura e você não tem despesas, esse cartão não é cobrado do aposentado como ele é cobrado das pessoas físicas normais. Uma pessoa física normal vai pagar aí de 9% até 25% a taxa de juros do cartão. Quanto que é para o aposentado? 3,06% ao mês. Então, ele é um cartão comparado ao pessoa física normal, ele é mais barato. De 9% ou mais para pessoa física para o aposentado é 3,06%. Ele é mais barato para pegar dinheiro. Você entendeu que não é obrigatório pegar e você entendeu sobre as compras, ok? Agora, quanto que vai ser sobre o novo processo? Qual é o processo que a pessoa tem que entender para poder receber o cartão em casa? Eu vou explicar agora. Qual é o processo que a pessoa tem que saber? Qual o processo que a pessoa, de forma obrigatória, tem que saber para não correr o risco? Gente, olha o que eu estou falando aqui. De não perder o benefício. Então, vai ser legal você acompanhar esse vídeo aqui, fundamental. Queria pedir para você que está acompanhando esse vídeo, que está gostando da nossa transmissão, que está gostando das nossas lives. Além de apertar o botão do like, vamos ver se vai subir o like. Eu vou explicar tudo para vocês. Vocês vão me agradecer de ter visto esse vídeo depois, gente. Vocês vão me agradecer porque eu tenho certeza que ninguém, ninguém falou isso ainda no YouTube, os dois detalhes que eu vou trazer agora. Eu queria conhecer você também antes de eu trazer isso aqui. Qual a sua cidade, você que está aí do outro lado? Qual a sua região que você vem acompanhando o nosso vídeo? Estou muito feliz de compartilhar essas duas notícias que eu vou trazer agora e você vai ficar feliz também. A primeira coisa, para você poder receber o cartão na sua casa. Lógico, você vai precisar solicitar. Só que o que acontece, e muitas pessoas têm problemas, o número um dos problemas aqui. Se a pessoa não recebeu o cartão em casa, ela vai poder sacar o dinheiro. Eu vou explicar em dois detalhes essa parte. Se a pessoa não receber o cartão em casa, a pessoa vai poder sacar o dinheiro igual. Porque o cartão utilizado para sacar o dinheiro é o cartão que a pessoa possui normal. Para a pessoa que tem a conta corrente normal, vai sacar com aquele dinheiro lá. Se a pessoa tem conta poupança, vai sacar com o dinheiro da conta poupança. Ah, João, mas e se eu não tenho conta? Como que eu vou fazer? Não tem problema nenhum. Então, a pessoa também vai poder receber aí em operação de ordem de pagamento. Mas e agora, João? Qual é o risco que a pessoa tem? Ah, João, eu vou poder perder o meu benefício. Como é que funciona tudo isso? E é fundamental para poder receber o cartão de crédito novo em casa. Quando você fizer o cadastro, ou quando você fizer a solicitação desse novo cartão, você precisa preencher o seu endereço corretamente, porque senão o cartão não chega no seu endereço. Você não vai conseguir usá-lo para compras. E aí, como eu salentei, para você sacar o dinheiro, você vai usar o cartão normal da sua aposentadoria. Ok? E, João, qual é a parte fundamental do vídeo que as pessoas têm que entender para não correr o risco de perder o seu benefício? Muitas pessoas estão com o cadastro errado no próprio INSS. E quando o INSS tem que fazer alguma autuação, ele tem que colocar alguma informação importante para você, precisa fazer perícia, precisa corrigir algo no seu benefício, ele manda uma carta para o seu endereço. E aí, você, se está com o endereço errado, você não recebe essa comunicação do INSS, o seu benefício pode ter problemas sem você ser avisado. Então, deixa sempre em dia o seu cadastro atualizado no meu INSS, para que você receba todas as informações do INSS de forma correta. Mas então, João, e o presidente vai assinar? Como que funciona? Ele não assinou até agora. Por que está acontecendo isso? Como que vai funcionar daqui para frente, então, se ele não assinou? Eu vou explicar agora. E eu quero mandar um abraço lá para o pessoal do Facebook que mandou estrelas, que é a dona Sueli Silva, que mandou 75 estrelas. Muito obrigado por você ter enviado estrelas. Olha só, sobre as datas, eu vou entrar aqui. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está comentando aqui a cidade e a região que está aqui. O pessoal de São Paulo, o pessoal da Bahia, o pessoal de Santos, que está aqui também. Muito obrigado. O pessoal do Rio Grande do Sul e o Luiz aqui que está pedindo também. Assina hoje por causa do auxílio emergencial que tem prazo até dia 3 de agosto. É exatamente isso que eu quero entrar agora. Como vocês podem olhar no documento oficial do INSS, o presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu na mesa dele no dia 14. Então, no dia 14, o Jair Messias Bolsonaro já recebeu esse documento oficial para sancionar, para assinar essa nova medida provisória número 1106, só que ele não assinou até agora. E o que é que significa isso? Qual o prazo que a gente tem e quando que vai funcionar os pagamentos daqui para frente? Então, acompanhe esse vídeo que eu vou explicar tudo isso. Como ele recebeu esse novo documento aí no dia 14, abriu um prazo novo de 15 dias. Esse prazo, então, ele encerra no dia 3 de agosto. Se ele não assinar isso aí, o que é que acontece? As pessoas estão entendendo assim, ah, vai promulgar até no dia 3 de agosto e aí já vai começar os pagamentos. E é isso que você precisa entender, é isso que eu vou explicar na sequência. O presidente Jair Messias Bolsonaro, assinando hoje ou não assinando até o dia 3 de agosto, isso vai promulgar de forma automática e vai passar a valer a medida provisória. Só que isso significa dizer que os pagamentos já começam? Não. Olha que importante. Isso vai depender também do órgão responsável por atualizar a folha de pagamento do aposentado e do pensionista, que é chamado de data prévia. O data prévia, ele precisa passar por algumas atualizações para poder começar os pagamentos do novo cartão de crédito. Isso que é o legal que você precisa entender. Todo mundo está pensando de forma contrária que é só o presidente assinar que vai começar a pagar. E não. Depois que o presidente assinar, que for colocado no diário oficial, o data prévia vai fazer o processamento das folhas de pagamento. E as pessoas que estão assistindo agora, João, então já tem uma previsão dessa data aí da folha de pagamento atualizar? Sim. Você vai agora, todo mundo que está nessa live, pesquisa no Google. Blog da João Financeira, data de pagamento do cartão. Digita no Google, gente. Sai da live daqui a pouquinho e digita assim, ó. Blog da João Financeira. Nós vamos acompanhar o seu acesso lá agora, tá? Nós vamos abrir o nosso Analytics aqui e vamos acompanhar os acessos. É Blog da João Financeira, data de pagamento do novo cartão. Já tem surpresa lá no blog e você vai ficar sabendo de tudo, ok? Então eu vejo vocês lá no blog da João Financeira. E se você quer continuar assistindo os nossos vídeos, pode clicar aqui do ladinho. Vai aparecer uns vídeos exclusivos que eu falei para você. Então pesquisa no Google, Blog da João Financeira. E eu vejo vocês nos próximos vídeos e lá no blog. E eu vejo vocês lá no blog.